Música Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem querida Vem querida, vem querida Elas tão passando, tão passando E causando uma sensação de vestidinho da Ed A Combinando com o batão O gibi já confirmou Olha só o que acontece quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 querida Elas tão passando, tão passando E a rapaziada grita Vem querida, vem, querida Elas tão passando, tão passando E causando uma sensação de vestidinho da Ed A Combinando com o batão O gibi já confirmou Olha só o que acontece quando elas passam no cruzeiro A rapaziada mexe Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete Vem, 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 piriguete Vem, 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 piriguete Abre as pernas, fica flex Que hoje vai cacetete